Escola Colésio Tenis em Austrália se apoia o vítima da Estud... A minha carateta tem vitamina da estudante da Escola Básica Filial Católica, Atulia A, Município, Hermera. Professora Escola Colésio Tenis em Austrália, Bernadette realiza encontro com o Presidente da República onde discute com a bacira de visita da Escola EBF Católica, Atulia A, Município, Hermera. Professora Bernadette informa, e a reunião nesta festa do Zeramos Horta informa a Cira com a futuro estudante na Saúde Balabaric e Timor-Leste. O Hanoi se festar unha nesta Escola Colésio Tenis em Austrália se apoia vitamina da Estudante Cira e a Escola EBF Católica, Atulia A, Município, Hermera. Con a vítima Balabaric a minha Hanoi é importante no Hanoi se buca maneira ou de apoia a vítima da Escola EBF e após o Administrativo Atulia A, Município, Hermera, atufou a estudante Cira. E a reunião nesta durante a Escola Colésio Tenis em Austrália justo para ser festado a tua toba governo a tua mão se for no plástico nebe sóer biro e o fato em público. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.